rapaziada então hoje o vídeo a três eu vou falar ele vai falar mas tu sabe que esse cara aqui ó não fala e isso é o que faz ele ser mais maneiro é o primeiro slasher na minha opinião é o primeiro de uma sacra da serra elétrica lá atrás mas sacra da serra elétrica pra mim é redneck é outro estilo isso aqui é slasher tem que ter máscara e faquinha na mão e a faquinha dele caiu clênica 40 anos há no Natal Michael Myers, morto em três pessoas E depois dessa noite horrífica, ele foi enviado para a instituição de captividade. É. Máscara e faquinha na mão e acabou. E o Massacre da Serra Elétrica de 74 é redneck. Ele trouxe todos os atributos para o slasher recente. Exatamente. O assassino aparece em qualquer lugar. Sim. O assassino aparece em qualquer lugar. É as rainhas do grito. As rainhas do grito, Gémilie Kahn. Do que a gente está falando para eles? A gente está falando para eles de Halloween. Halloween 2018. Cara, basicamente, esquece todos os nove filmes, tá? Sim, é a aplicação direta do primeiro. É, eles decidiram não considerar os nove filmes, principalmente o do Rob Zombie lá que reconta a história. Calma, eu acho uma merda, Guilherme. Eu acho o primeiro maravilhoso, o primeiro eu acho maravilhoso. Não, qual? O primeiro do Rob Zombie, são dois. Então você esquece os filmes e parte para o primeiro filme de 78. E esse filme é 40 anos depois. 40 anos depois. Porque a gente está comemorando 40 anos. Sim. E traz essa história de slasher, cidadezinha do interior. O assassino de babás, Michael Myers. Michael Myers, meu amigo. Michael Myers. Michael Myers está aqui, ó. Michael Myers. Naquele universo próprio da ruazinha ali. Exatamente, exatamente. Que tudo passa ali. Produzido por John Carpenter. John Carpenter volta para a produção desse filme. A trilha sonora do primeiro filme. As fontes, inclusive, são dele. Ele deu uma repaginada nas fontes. Tem algumas alterações mínimas. É, a música ele refaz com o filho dele, com o Cod Carpenter. E esse filme fica a cargo do David Gordon Green. Na verdade, são três caras ali. O David Gordon Green dirigindo. E ele chama o Danny McBride. O Dan McBride. E chama o Jeff Franklin. E essa galera já tinha feito o Pineapple Express. Que é muito bom. Muito legal. O Elfim. O Elfim também. O Sua Alteza e o Vice. É uma série. Sim. O Sua Alteza eu não gosto muito. É, mas essa galera, eles tem uma estética de humor. Mas é um humor subversivo. Sim, bastante. Eles tem essa ideia de trabalhar com esse humor subversivo. Sim. Mas aqui eu acho que o David Gordon Green, ele caiu num campo novo. Mostrando a versatilidade dele. É, exatamente. Caiu num campo bem novo. Cara, eu acho, na minha opinião, desses assassinos todos. Porque esse cara aqui, ele abriu as portas para isso aqui. A gente tem o Jason Voorhees, que é muito mais famoso do que ele. Mais famoso, mas que veio depois, veio na década de 80. E eu gosto que ele representa o... Michael Myers. Michael Myers representa o mal, o puro mal. Exatamente. Ele não é mais uma pessoa. Ele é um monstro. É. Ele se transformou num monstro. Exatamente. Ele não sente mais aquilo que o homem... Tanto que no primeiro filme, a primeira cena é a primeira pessoa. Que ali representa que a gente ainda se identifica com ele. Quando ele sai, quando a gente sai dele, a gente só vê ele de longe. Porque a gente não sabe o que é que é aquele monstro, entendeu? Exatamente. Isso que vem vindo nesse filme também, entendeu? Esse filme traz isso. Ele traz essa câmera em primeira pessoa. Ele traz essa câmera. Uma sensação de você estar sendo o tempo todo observado. Sim. Você está sendo o tempo todo ali observado e não sabe... O personagem ainda nem apareceu, mas você tem os outros atores ali com uma câmera distante a eles. Uma câmera meio atrás de arbusto ali pra eles. Essa fotografia do Michael Simons, que fez o Nervi e fez o Vice também. Trabalhou na mesma equipe da galera, né? A produção já tinha falado a Debra Hill. Cara, a gente tem o Jason Blum, né? Que é o papa do terror atual. Também está na produção desse filme. O filme é da Universal e da Blumhouse, né? E... Ele faz um... Desinterrompiu outra pegada. Segura o Michael aí. Segura o Michael um pouquinho aí. É pra lá, que vida. Isso aí. Coloca o Michael enquadrado, vai. Cara, a gente tem a Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis voltando pra história. E uma coisa bem interessante nisso, que é colocado, porque são... É uma relação de predador e presa. Sim. Sabe? A gente não entende exatamente quem é o... Se o Michael é o predador ou se ela. Porque ela se transformou também. É porque eles criam uma relação de herói e inimigo ali. Ela tem a agorofobia. Ela é uma mulher que, 40 anos traumatizada, construiu um bunker dentro da casa dela com arma. Eu achei isso muito interessante no filme. A coisa... É Illinois, né? Illinois, Texas, aquela... Sim, sim. Criança usa arma, né? Sim. Tem um molequinho com arma saindo do carro lá, do pai dele de caça. Ela tem um monte de arma. Ela ensinou a filha dela com 8 anos de idade já atirar. Atirar, sim. É uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, a gente tem os estados ao qual são totalmente armamentistas. E a gente vê uma mulher que realmente colocou um bunker na casa dela. Botou milhões de armas dentro da casa dela. A relação dela e do Michael Myers de Nêmesis. De dois Nêmesis. Tipo Batman e Coringa. Exatamente. É uma relação tipo isso já. Exatamente. Não é mais a presa e o caçador. São dois inimigos mesmo. Exatamente. São dois inimigos. Ela espera. Ela sabe que ele um dia vai sair. E ele sai. Numa transferência de um hospital. De um hospital. De uma cadeia. De um sanatório para outro. Até a questão da primeira cena. Essa está no trailer. A relação dos outros pacientes ali dentro. Sentindo aquela aura malévola dele. A gente tem um novo Dr. Loomis interpretado por um outro cara. E é até citado. Tem algumas piadinhas bem pontuais no filme. Ela vira para ela. Você é o novo Dr. Loomis. Tem umas piadinhas bem. E o Patton. E o Patton estava no primeiro filme. Ele faz o policial aqui. Tem a neta dela. E a filha. E essa relação. São as Screamgirls. As Screamgirls. A gente tem a Jamie Lee Curtis mais velha. E as outras. E o filme na verdade se foca nisso. O Michael voltando para lá. Para matar as pessoas de novo. E elas são basicamente o foco principal. Eu acho que traz a aura do 78. Traz essa aura de simplicidade. Cidadezinha do interior. Um louco que consegue aparecer em qualquer lugar. Entendeu? E que não fala. Entendeu? Não é aquele vilão que tem aquelas milhões de frases. Porque eu sou só aquilo. Não cara. É isso. É matança. Sangue. Gore. A complexidade dele vem da pouca complexidade. Exatamente. Uma música sintetizada. Muito marcante na história. Cara. Se você gosta de John Carpenter. A gente tem também nesse filme. O Nick. Como é que é o nome dele? É o Nick Castle. O Nick Castle. Que era o Jason Mayer. O Michael Myers. O Michael Myers. Você está meio estragão. Olha aí. O Michael Myers. Ele era o Michael Myers. Em 78. Tá? A gente tem um outro cara que faz também junto com ele. Mas ele é o Michael Myers. Inclusive o Nick Castle. Foi o roteirista junto com o John Carpenter. Do Fuga de Nova York. Do Fuga de Nova York. Que eu acho que merece um... Um vídeo. É. Não. Merece ser revisitado. Sim, sim. Por favor, John Carpenter. Por favor. Sabe o que o Carpenter falou ontem? Eles vivem. Eles vivem. Também é muito bom. Coloca o óculos. É. Uma das melhores cenas de luta. Quase basicamente reais. Sim, sim. Cara, John Carpenter. Se você não conhece John Carpenter, meu amigo. Vai procurar. Vai. Você está vendo Stranger Things. Está achando lindo e maravilhoso. É Carpenter. Tudo aquilo só está ali porque John Carpenter existe. Com 70 anos de idade ainda está aí. E criou esse um dos assassinos. O mal personificado em pessoa. Michael Myers. Mas Halloween. Halloween 2018 é o filme. Por favor, assista. Assista o filme de 78. Não vou falar para vocês que vocês não devem assistir os outros nove. Assista porque eu acho todos eles legais. Eu acho todos eles legais. É. H2O. H2O. O 3 nem tem Michael Myers. É. Mas assiste. Assiste tudo. Mas a referência para esse filme novo é o filme de 78. E é isso. Querendo conversar comigo sobre Serial Killers Slash. Nosso contato está aqui embaixo. Tá. Se inscreve no canal. Aperta o sininho para receber. Conversa lá com o aparelho nos comentários. Acesse o Bora Fazer Um Curta. Que é o meu canal. É o canal dele. Bora Fazer Um Curta rapaz. Agora o Michael Myers vai ter um papinho reservado. O quartozinho. Ah, grita. Ah, grita. Oh, grita. R$10s. Heuse? Um. Um.. 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 O ônibus caiu. Michael Myers escapou. He'll return to Haddonfield, his home. I need to protect my family. You have no security system, Karen. Mom, you need help. Evil is real. There's a reason we're supposed to be afraid of this life. I've been preparing for this for a long time. It is not safe to be on the street tonight. Go home! Get out of here! Get inside! Michael! He's here. He is a killer. But he will be killed tonight. Happy Halloween, Michael. He has been a killer. He already had a new character. He is in the middle of the middle. He's not allowed to see you now.